Eu falo da política também, porque o senhor foi presidente do Banco Central e todo mundo sabe que foi votar com a camisa da Seleção Brasileira, mas mais do que isso, o senhor era presidente de um Banco Central autônomo e o senhor desenvolveu um modelo de pesquisa, um agregador de pesquisa que abastecia as informações do presidente Bolsonaro. O senhor era um habituê, o senhor vai encontrar hoje o Lula pela primeira vez. No ano passado o senhor encontrou o Bolsonaro 11 vezes oficialmente, mas tenente-coronel Mauro Cid já falou que teve vários outros encontros informais. Vários outros encontros. Espero que não tenha participado daquele da minuta do golpe, mas o senhor estava praticamente sempre junto com o Bolsonaro. Um agregador de pesquisas para ajudar na eleição um presidente do Banco Central autônomo. Inconcebível, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.